E aí seus pinga olhos, chegou a hora de você pegar aquele parceiro que vem com aquela desculpinha barata E ele vai sair porque minha moto não tá pronta Pra ajudar esse brother a tirar aquela hard tape da garagem, aquela desculpinha barata Chegou a hora de você dar aquela força pra ele Vou ajudar teu brother a colocar essa máquina pra funcionar E eu tenho certeza que ele vai ficar de cara Aguarda hein galera Fique ligado nesse rolê que em breve você vai ter a oportunidade de mudar a história dessa moto E vai ser incrível titio, corre em mim Chegou a hora de você dar o grá na motoca do brother Fique bye bye Chegou a hora de mudar a história da hard e do seu brother Vem aí, Fique bye bye A Box 13 juntamente com o Distrito idealizou um projeto onde você pode indicar a moto do seu parente, do seu amigo, do seu pai, do seu familiar Pra ser totalmente customizada de graça Vamos juntar forças pra transformar a sua bike numa moto muito legal Pique my bike Essa nossa equipe que em breve vai passar mais informações sobre o programa Pique my bike E a gente da Street Reaper é responsável pela pintura da bike do teu brother Em breve, Pique my bike Ninguém quer uma moto pingando óleo e parado Então dá uma olhada no regulamento do Pique my bike E vamos botar essa moto pra rodar Pra você que conhece alguém que tem uma Harley Davidson parada na garagem Que não consegue fazer funcionar Ou quer deixar ela da hora A Deuando tá participando de um programa super bacana Pique my bike Cola aí e veja o regulamento Não é todo dia que a gente pode ter uma Harley reformada na faixa E a gente vai fazer isso por você Então confere o link na bio e leia o regulamento Aqui no Pique my bike tem uma coisa que você vai achar foda A Deuando Harley Davidson de Curitiba Vai estar fornecendo todas as peças que vão ser usadas pra customização dessa moto E na faixa, hein? Se eu fosse você, eu me inscrevia rapidão Todo mundo quer um rarão assim, pintado, novinho? E você, conhece alguém que tem uma moto que precisa ser reformada? Clica no link e se inscreve no Pique E aí E aí